Então é importante, amado, que esse elemento chamado amor, ele não fique apenas resumido ao amor Eros, que é o amor de homem para mulher e vice-versa, mas que acima desse amor tem o amor ágape, que é o amor de Deus. Esse amor, sim, é que vai predominar na nossa vida, diante das lutas, das injustiças, das perseguições, porque quando o homem casa, ele quer uma adjutora. Quando ele chega do trabalho, ele vai encontrar uma esposa, uma amiga, uma companheira, uma conselheira, uma psicóloga, uma professora, uma médica e vice-versa, também o homem para com a mulher. E assim, um cuidando do outro. 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 Oh, oh, oh. My feet could ever wander And my faith would be made stronger In the presence of my Savior Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you will come Take me deeper than my feet could ever wander And my faith would be made stronger In the presence of my Savior Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my faith could ever wander And my faith would be made stronger In the presence of my Savior I will call upon your name Keep my eyes above their waves My soul will rest in your embrace I am yours You are mine And my faith would be made stronger You are mine I am yours You are mine I am yours